O reitor Volmir Amado participou hoje de manhã da entrega de bolsas das organizações às voluntárias de Goiás. A cerimônia aconteceu no centro de convenções. 126 mil estudantes já foram beneficiados pelo programa Bolsa Universitária da OVG. Hoje mais 5 mil alunos foram contemplados pelo benefício. É uma grande alegria para mim e para o governador Marconi Perilho. Eu tenho certeza que para todos nós que estamos aqui, esse dia de hoje, uma alegria poder realizar sonhos. E estamos realizando. Valeu a pena, Marconi, a gente lançar em 1999 essa sementinha da Bolsa Universitária e ver hoje que mais de 130 mil jovens já passaram por esse programa. 69 instituições de ensino são conveniadas ao programa, dentre elas a PUC Goiás. A universidade está desde 1999 firmando esse convênio, esse contrato com o governo do estado. E graças a isso é que nessa década e meia, já milhares de estudantes puderam fazer seu curso de graduação. Vindos de origem familiar com mais dificuldade financeira e que, claro, que a Bolsa proporcionou não só que fizessem o seu curso, mas também que, a partir de seus estudos, houve uma incidência direta sobre a unidade familiar. As bolsas são integrais ou parciais, onde o valor do benefício é definido de acordo com o desempenho acadêmico do aluno. Um auxílio que vai fazer a diferença na vida do Felipe. Faz muita diferença, porque o preço da mensalidade é sempre muito caro. Então, com a Bolsa parcial, eu vou conseguir terminar meu curso. Já tinha pensado em desistir? Já, já. Sem a ajuda da OVG, eu não ia conseguir. Não, não ia conseguir.